Sergipão 2023 Dois jogos abrem a rodada na quinta-feira Falcon e América de Propriá jogam às quatro da tarde no Batistão Já às oito e quinze da noite tem o clássico matuto entre Itabaiana e Lagarto no estádio Etelvino Mendonça em Itabaiana No sábado mais duas partidas O Dorense recebe o Estanciano no estádio Ariston Azevedo em Dores às três e quinze da tarde E às quatro horas tem Frei Paulistano e Confiança no Batistão com o mando de campo do time de Frei Paulo A sexta rodada será fechada apenas no dia 21 na terça-feira de Carnaval com o jogo entre Atlético Gloriense e Sergipe no estádio Edton Oliveira em Nossa Senhora da Glória A sexta rodada será fechada apenas no dia 21 na terça-feira de Carnaval com o dia 21 na terça-feira de Carnaval com o dia 21 na terça-feira de Carnaval com o dia 21 na terça-feira de Carnaval